Oi moçada, você está bom? Gente, como é que começou o 2021 de vocês? Espero que tenha começado tudo bem. Se vocês interessarem, deixem aí nos comentários falando como vocês estão, como é que está a família, de onde que vocês estão vendo esse vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita que é bem tradicional aqui na roça, que é o pastel caipira. Muita gente também chama esse pastel de capa de fubá, só que ele não é feito com fubá, ele é feito com farinha de milho. Então é uma receita que é muito prática, que o povo usava quando chegava a visita na casa, não tinha nada assim, é muito rapidinho de fazer e fica bem gostoso esse pastel. Então vou estar mostrando para vocês hoje como preparar esse pastel caipira. Para preparar o nosso pastel caipira, a gente vai precisar de dois copos americanos de polvilho, um copo americano de farinha de milho. A gente vai dar uma misturada nisso aqui. Eu já vou colocar um pouco de sal aqui. O sal aqui é a gosto, pessoal. Eu vou utilizar aqui mais ou menos um terço de colher de sopa. A gente vai dar mais uma misturada aqui. E agora a gente vai escaldar essa massa aqui. Para a gente escaldar, a gente vai colocar em outra panela um copo americano de água e seis colheres de sopa de banha ou de óleo, que vocês tiverem aí. E agora a gente vai levar isso aqui no fogo até ferver e depois a gente vai despejar na nossa massa. Então vou levar no fogo ali para ferver e quando ferver eu volto com vocês. Pessoal, então nossa água aqui com banho de porco já ferveu. Então agora a gente vai jogar sobre essa massa aqui para escaldar. Agora a gente vai mexer um pouco com a colher. E a gente vai deixar, dar uma esfriada para a gente amassar com a mão, mexer com a mão. Aí o tempo que vai ficar esperando aqui, o pessoal vê. E quando já estiver conseguindo pegar na massa, já pode amassar ela. Esperar esfriar só um pouquinho para não queimar. Moçada, então o meu já deu uma esfriadinha aqui. É bem rapidinho. Ficou aqui um minuto descansando aqui. E agora a gente vai colocar ovos. Eu vou usar a princípio aqui dois ovos, mas isso vai depender muito do tamanho do ovo que vocês estão usando. Aí vamos colocando de um em um. E a gente vai amassando e depois a gente coloca o outro. E aí o pessoal vai amassando aqui, até dar uma dissolvida nesses carocinhos da massa. E até ficar uma massa bem homogênea mesmo. E aí a gente já pode pôr outro ovo. Gente, eu estava amassando aqui. Aí os dois ovos não vai ser suficiente. Os ovos que a gente utilizou aqui estavam meio pequenos. E a massa ainda está dura. Eu vou aproximar aqui para vocês verem como que ela está. Que aí depois vocês conseguem ver o ponto aí. Então eu vou colocar mais um ovo aqui. Então no final das contas a gente utilizou aqui três ovos pequenos. Se o seu ovo estiver grande, é provável que só dois sejam suficientes. Mas se eu estiver pequeno igual os nossos que estão aqui, talvez você vai precisar utilizar três. Mas você vai colocando de um a um aí para você ver o ponto da massa. Não coloca tudo de uma vez não. Porque senão depois a massa fica muito mole. E aí depois é ruim da gente enrolar o pastel. Pessoal, pode ver que é uma massa que gruda bastante. Então não precisa preocupar não. É de cheio mesmo. Está aqui pessoal. Esse é o ponto da massa. Eu vou aproximar aqui para vocês verem como é. Aí vocês vão colocando o ovo aí. Até ficar mais ou menos nesse ponto aqui. Para rechear nosso pastel, a gente vai estar utilizando carne moída. Aqui eu tenho mais ou menos meio quilo de carne moída já cozida e temperada. E eu vou estar colocando aqui umas quatro colheres de sopa de cebolinha. Isso aqui é a gosto. Se o pessoal gostar, pode pôr. Se não gostar, não precisa não. A gente vai misturar aqui. E já vai enrolar o nosso pastel. Pessoal, então a gente vai enrolar o pastel aqui agora. A primeira coisa que a gente vai fazer é untar a mão aqui com um pouquinho de banha ou de óleo. Porque a massa gruda um pouco. E a gente vai pegar uma bolinha de massa aqui. Uma bolinha mais ou menos desse tamanho. E a gente vai abrir como se fosse uma conchinha. Aqui o pessoal pode ver, fica como se fosse uma conchinha mesmo. E a gente vai colocar aqui o recheio. Não coloca muito não, porque senão depois fica difícil de fechar. E agora a gente vai fechar a massa aqui. Se o pessoal já quiser fritar desse jeito, pode. Mas aqui na roça o pessoal costuma fazer uns amassadinhos na borda da massa aqui. Aí fica dessa forma aqui o pastel. Então a gente vai fazer mais um aqui. Se já tiver secado a mão, põe mais um pouquinho de óleo. Banha. Tira mais um pedacinho aqui da massa. Um pedacinho não muito grande. E depois, senão depois o pastel fica grande. E fica mais difícil de fritar. Moçada, então a gente está terminando de enrolar o último pastel aqui. E agora a gente vai fritar e usa aqui. Aí deu essa quantidade aqui. Aí se o pessoal não quiser fritar, quiser guardar na geladeira, pode. Só que tem que molhar um paninho e cobrir aqui para a massa não trincar. Aí pode deixar na geladeira de um dia para o outro. Ou pode fazer uma quantidade maior e armazenar na geladeira também. Mas não pode esquecer disso. Tem que molhar um paninho e jogar sobre o pastel aqui para a massa não trincar. Então agora, pessoal, a gente vai esquentar um pouco de banha ali e vai fritar. Gente, então aqui a nossa banha já está quente. E a gente vai colocar o salgado para fritar aqui. A gente vai fritando aqui e vai dando uma mexida no pastel. Então, pessoal, aqui já está no ponto de tirar. Vejam para vocês verem aqui como que fica. Aí a gente vai começar a tirar aqui. Pessoal, então a gente terminou de fritar nosso pastel aqui. Olha para vocês verem que belezura ficou. Gente, isso aqui, ó. Isso aqui é pura tradição da roça, viu? Isso aqui é o sabor da roça. O pessoal fazia muito esse pastel aqui. Antigamente ainda faz hoje. O pessoal que mora na roça ainda utiliza muito esse pastel aqui. Olha para vocês verem como fica. Eu vou partir um aqui para vocês verem como fica o recheio. Pessoal, fica muito gostoso esse pastel. Vocês podem fazer porque não dá para comer só um não. Moçada, então o que a gente tinha para passar para vocês era isso. Essa receita toda especial aqui. Essa receita que a gente comia quando a gente era criança. E que fica marcado o sabor para a gente na memória. A gente consegue sentir o sabor dessa receita com as memórias que a gente tem. Então, espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Um abraço forte. Segue a gente lá no Instagram. Arroba Caipira Tradição. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí